Um abraço Ricardo, amigo telespectador do Linha Verdade e o técnico do Iva confirmou. Pedro Bortoluso não vai para a partida desta quarta-feira contra o Ercílio Luz. Diz ter conversado com o jogador, enfim, explicou algumas situações. O atleta não vem bem, vem sendo cobrado pela torcida do Criciúma, pela imprensa e até por alguns membros da direção que a gente sabe. Então, Pedro Bortoluso não vai para o jogo desta quarta-feira diante do Ercílio Luz. Na frente, a gente acredita que vai o Julimar e mais um jogador. Não sabemos porque o técnico do Iva fechou o treino desta terça-feira que ocorreu aqui no CT Antenor Angeloni. Essas imagens que o Gia mostra é apenas trabalho de aquecimento, depois na bola rolando o treino fechado. Como de costume que o do Iva já faz isso sempre no pré-treino, antes da partida aí, no caso, nesta quarta-feira diante do Ercílio Luz. Então, sem Pedro Bortoluso, Criciúma vai mudar no setor ofensivo em relação à última partida, mas só se fala numa situação. É a vitória. Pedro Bortoluso nem relacionado foi. E agora é jogo foco, foco total na partida de quarta diante do Ercílio Luz, porque tem que vencer o Ercílio, vencer o Martírio Dias e vencer a Chapecoense, pelo que falou do Iva, para o Criciúma brigar no G4 do Catarinense. E agora é jogo foco total na partida de quarta diante do Ercílio Luz.